Uma professora do ensino médio da escola estadual Monsenhor Floresval Montalvão no distrito de Riacho da Cruz buscou algo novo para motivar os seus alunos. Decidiu montar um jornal a partir das informações nascidas dentro do educandário e na própria comunidade. Resultado, houve melhora na interação, na pesquisa e na escrita. O semestre chega ao fim na escola Monsenhor Floresval Montalvão no Riacho da Cruz com um trabalho inédito. Trata-se da publicação de um jornal elaborado pelos alunos do primeiro ano A. Após meses de pesquisa, o projeto é lançado e contou com total apoio da direção escolar. Nós da escola Monsenhor sempre participamos junto com a comunidade, então a gente não podia deixar de fora que a comunidade participasse dessa publicação, porque essa publicação é uma maneira que a gente encontrou para divulgar tanto a comunidade quanto a escola. O projeto provocou os participantes. Os estudantes acreditam que na prática é mais fácil aprender. Na escola a gente não aprende só a escrever e ler, que a gente aprende também a interagir com as pessoas e conversar mais e aprender a escrever melhor. Foi uma experiência muito boa, a gente pôde aprender várias coisas relacionadas à nossa comunidade que a gente não sabia. E a professora Ivone aqui ajudou a gente bastante para a gente conseguir estar fazendo esse projeto para não perder essa cultura da nossa comunidade, para poder ficar sempre na nossa memória. A idealizadora do primeiro jornal escolar é da professora Ivone, que buscou inovar a sua maneira de ensinar. Olha, eu estava fazendo planejamento de aula, planejando e pensando de que forma eu poderia pegar o que eu planejei e mostrar de uma forma prática com os alunos. E estava cansada daquela mesmice da sala de aula. O que eu quero é que eles sejam sujeitos da sua própria história. Fiquei imaginando e ver a ideia do jornal. O primeiro ano abraçou essa ideia com muita maturidade. E ele foi ganhando força, ganhando força e deu uma ideia de um, uma ideia de outro. E nós estamos inseridos em uma região quilombola, que é uma escola quilombola. E aí nasceu a ideia, todo mundo acampou, a gestão é democrática, foi bacana. E aí vocês viram, assim, aqui na escola, nós temos uma escola que nós não temos torcedores, nós temos jogadores. Foram eles que fizeram toda a parte do jornal, corrigiram, analisaram, entrevistaram. Então, assim, para a gente, nós só temos a agradecer. Por quê? Porque o jornal foi feito por eles e pelos professores em comum. Então, eles só estão aqui aprendendo e só aprendendo, né? O ensino só tem a ganhar. Só tem a ganhar, com certeza. O educandário está inserido em uma região descendente de quilombolas. Júlia e Laís fizeram uma música contra o preconceito, que infelizmente ainda existe. Deixa o paciente por de lado e bem mais distante Agora eu vou te falar o que devemos fazer Toda a sociedade precisa de você Uma palavra que seja de amor no seu coração Todos nós temos direito a nós, amor e a união A mensagem que eu queria deixar é a questão de acabar com o preconceito no Brasil E todos os países por aí, espalhados A gente estava na sala e aí a gente ficou sabendo que ia fazer essa apresentação Aí a gente resolveu fazer uma música E ela já tinha várias ideias, eu também já tinha A gente juntou todas elas, já é uma música só Tem uma coisa a dizer, então não vem, você não vê Cada dia e hora que passa Ao preconceito dizer não e à discriminação Agora eu vou te falar O que devemos fazer Toda a sociedade precisa de você Uma palavra que seja Já muda o seu coração Todos nós temos direito A paz, amor e a união Não poder, não importa amor O que interessa é o amor Seu amor nesse mundo E mais valor Parabéns! A paz, amor e a união